Eu tenho um tomate vermelho e redondo, eu tenho um tomate vermelho e redondo, eu tenho um tomate vermelho e redondo, eu tenho um tomatinho vermelho. Pode rir, rir bastante. Rir que quando eu sair daqui cês tão ferrado. Cês dois. Bandico... Ah, então ele disse que era calvo. Ai, ai, ai.